WG Splatfuck, copia não! SPIJ Perder faz parte, continuar é arte Bado sua mente de bike e saio de Ducati Não deixa os tolos pensar que é malandro Nós só precisa dar a corda que eles vai se enforcando, né? Não tô de touca do chapéu e faz parte do plano Sinto da bomba e destaco bem vários jeitos malandro Fatos passados, era surfing e é só grife Pra quem fumava só prensado, hoje é placa de rádio E quem vivia limitado, hoje é sem limite E as fãs que vem no baile funk, fala o pai me exige Capacidade calculista, carro caro com o Steve Ar em vermelho, sangue na pista, me sento em Quatrocentos cavalo, ponta giro, speed race Na chuva, no sol, no asfalto, no bal, me adaptei Elas podem até falar que eu tô mudado Rodado sim, d'água pro vindugo, boss pisante raro Não importa se é mansão ou se é barraco Carne na grelha, cervejinha, vários aliados E elas podem até falar que eu tô mudado Mudado sim, d'água pro vindugo, boss pisante raro Não importa se é mansão ou se é barraco Recém cê cria, cintura quente no orelho baseado Rui tá ligado se quer os benambulado Rui sai da frente que na frente faz estrago Aquelas posas no naipe de vagabundo Fumando a da brava, metendo macha no mundo Que a taxa de playboy vivenciei vários bagulho Ontem era escasso, hoje nós tá rodando o mundo Passei a mil, ela faz psiu Sabe que o maluqueiro deixa lá no siu Na onda do beat, senta com jeitinho Deixa eles falar que o PK faliu Nós tá vivendo tudo que sonhou Comprar carro, comprar mansão, então calma amor Mudou minha condição e não o meu valor Então as tala vista onde os pretos chegou Nós tá no flash, elas grudam igual chiclete As cordas de ouro refletem na face dos olhos gordos Se for mandado, recalque, nós reconhece Sigo na fé, Deus protege, na inveja é só o grosso Nós tá mudado, mudado, mudado sim Trajado tá com nindinha, lá vem mordendo o osso Mas comentado na boca dessas malandras Uma noite já diz que ama e o PK que faz gostoso